Essa noite eu tive um sonho, acordei muito assustada Sonhei que o mundo moderno no sertão tinha chegado O verde da minha roça eu vi tudo arrasado O ribeirão poluído, o carreador todo assaltado Meu milídeo, o que vai me acontecer? Se esse tal mundo moderno quiser meus testes vão morrer E um caboclo inspirado com uma guitarra na mão Boiando a luz de mercúrio, cantando o luar do sertão E uma boiada passar, sentir a poeira do chão E o menino abre a torceira, apertando o moçã Deus me livre, o que vai me acontecer? Se esse tal mundo moderno quiser meus testes vão morrer Até mesmo a caboclinha que foi sempre a inspiração De um caboclo em serenata, teve uma transformação Trocou a sua janela, a luz da lua e o violão Pela luz de um luar falso, de uma televisão Deus me livre, o que vai me acontecer? Se esse tal mundo moderno quiser meus testes vão morrer Eu fui num baile na túlia, tava cheio de moleque Trocar o nome da túlia, agora virou discoteque Um cantador esquisito, pulava e fazia a porta Me disseram o nome dele, era um tarde João das Forças Deus me livre, o que vai me acontecer? Se esse tal mundo moderno quiser meus testes vão morrer Por fim o sonho acabou e eu nem pude acreditar Levantei as mãos pro céu e agradeci por acordar Olhei da minha janela, vi o mesmo sabiá Cantando no mesmo galho Tudo ainda tava lá Applaus A pessoa mist Diana